Só para encerrar aqui o meu bate-papo, porque a noite está apenas começando, tem um grande fã seu aqui, que se chama Paulo, que é um amigo, um irmão meu, e ele gostaria de presentear com um quadro que ele mesmo fez, me parece que é uma coisa muito especial. Paulo, um dos dos professores de hoje, ele fez algo bem para você, e ele gostaria de te dar um sorteio, e ele gostaria de te dar um sorteio. Aplausos 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 Letra Aplausos 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 Ela falou que esse gato foi o único animal ela gosta muito de animais o gato foi o único animal ela teve Ah.. além de faça dela que bloqueu esta última noite Eu acho que ela tinha muito medo de vir pra cá e deixar o gato sozinho, porque ela sabia que isso podia acontecer Mas se ela não viesse o Ricardo ia matar, então ela decidiu vir E esse gato foi inspiração pro Vitor fazer a sua maquiagem Que além do gato ser o próprio gato dela, o vermelho é a cor favorita Legal E a gente teve ultimamente encerrar, e quem não sabe a Lila tá fazendo aniversário daqui a alguns dias E eu queria cantar um parabéns em português pra ela Happy birthday Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Lígia! Lígia! americanos Obrigada. Eu só queria dizer muito obrigado por me permitir vir ao seu país e por me tratar de me com tanta dignidade e respeito. Eu realmente, realmente, esse país é maravilhoso. E eu não canto wait para voltar. Boas-vindas que todos eram por terem tratado ela com tanto respeito e dignidade nesse nosso país e que ela nunca é a hora de contar.